Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começando o sorteio da Time Mania, bola vermelha, 21, vermelha número 21. Bola verde número 33, verde 33. Você tem muitas chances de ganhar na Time Mania, bola cinza 28, cinza 28. Acertando de 3 a 7 números, ou acertando o time do coração, você ganha prêmio. Bola cinza 38, cinza 38. Você atenta, atento a cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Bola marrom 54, marrom 54. Agora, faltam dois números, bola rosa 36, rosa 36. Vem sorte, vem sorte, pode ser agora, este prêmio pode sair para você. O sétimo e último número na tela, bola amarela 12, amarela número 12. E as sete dezenas sorteadas no concurso 2170 da Time Mania foram, confira comigo, Os números sorteados, 21, 33, 28, 38, 54, 36 e 12. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, eu confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Agora, conforme explicamos, o Globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Vou convidar a Sandra, nossa colega da Caixa, também a Maria, nossa garota da sorte. As dezenas sorteadas na Time Mania serão recolhidas, as bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para o sorteio do time do coração. Utilizamos também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta aqui no nosso telão de LED. Lembrando que todos são bem-vindos ao Espaço da Sorte, aqui na Avenida Paulista 750, no Coração de São Paulo. Você acompanhando a nossa transmissão pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, você tem mais uma chance de ganhar. Agora, sorteio do time do coração. Tudo pronto? Globo ligado, bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Qual é o seu time do coração? Estamos na torcida. Bola vermelha, 51. Vermelha, 51. E o time do coração é... Manaus do Amazonas. Manaus do Amazonas é o time do coração. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, eu confirmo. Obrigado. Após a apuração, você vai poder saber de onde são as apostas premiadas ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.